Essas são as três maiores armadilhas que você pode cair em 2024 e que, na verdade, muita gente vai acabar caindo. E essas armadilhas vão levar, elas sabe pra onde? Para a reprovação. Elas vão passar mais um ano vendo a vida acontecendo pros outros, menos pra elas. Pra que isso não aconteça contigo, presta atenção nesse vídeo, nas orientações que eu vou te entregar aqui. São três pontos. Presta bastante atenção. Vamos lá. Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o Elite 1000. A gente sempre vai trazer conteúdos que vão te ajudar a se preparar da melhor maneira e alcançar o sucesso profissional, que é a sua aprovação nos concursos militares. Então, vamos lá. Pra gente começar esse papo. Primeira armadilha que muitos vão cair, talvez você já esteja caindo, que é a procrastinação. Que é aquele famoso hábito de deixar tudo pra depois. Ah, eu vou estudar, depois eu começo. Eu vou treinar, depois eu começo. Ah, mas depois eu faço. Depois eu vou. E olha só. Pessoas que vivem com esse hábito, elas estendem esse hábito da procrastinação por anos. E elas passam anos, anos procrastinando. Deixando pra depois aquelas coisas que elas sabem que já deveriam ter começado. E aí chega um ponto, sabe o que vai acontecer? Um ponto em que não dá mais pra fazer nada a respeito. E aí essas pessoas fazem o seguinte. Elas se conformam com a própria vida. E depois ainda fica contando história triste. Ah, mas aquilo não era pra mim. Ah, mas aquilo também não era tão bom assim. E elas sempre tem uma historinha triste pra ficar contando. Pra você não ser igual essas pessoas aí, começa a cortar as coisas que te fazem procrastinar. Por exemplo, redes sociais. TikTok, Instagram. Essas coisas estão te distraindo. E fazendo você priorizar elas, ao invés de priorizar, por exemplo, os seus estudos. Então, uma boa dica pra você parar com o hábito de procrastinar é cortar as distrações. E você precisa ser drástico mesmo. Muitas dessas distrações aí você vai ter que desinstalar do teu celular. TikTok, etc. Tira do seu celular se você não consegue ter um mínimo de controle sobre isso. Segunda armadilha, que na verdade tem muita relação com a primeira, que é achar que tudo vai dar certo num determinado momento. Você já ouviu aquelas pessoas que falam assim, ah, mas é a hora de Deus. É óbvio, quem tem fé, quem acredita, sabe que existe de fato a hora ideal das coisas acontecerem segundo Deus. Porém, pra muitas isso é uma desculpa. Elas fazem pouco, elas fazem um mínimo e elas depois dizem assim, não era a hora que Deus queria. Ainda não tava na hora. Ai, mas Deus não quis. E elas começam a colocar a responsabilidade das suas vidas em Deus. Como se elas não tivessem a menor responsabilidade. Com toda certeza Deus quer que você vença. Se você não tá vencendo, é porque você não tá fazendo por onde. É simples. A não ser que algo totalmente fora do controle aconteça. Por exemplo, você tá indo lá fazer a tua prova e caiu um asteroide em cima do carro. Acontece um acidente, porra, drástico na estrada e você não chega na hora. Aí tudo bem, aí pode ser de fato um sinal de que aquele não era o momento. Agora, meu amigo, minha amiga, tirando isso, toda a responsabilidade é sua. Você tem que parar de achar que as coisas vão acontecer num momento mágico. Porque não vai. Não existe aquele momento em que as coisas simplesmente vão se solucionar. Não existe aquele momento em que uma determinada pessoa vai aparecer e vai falar aquilo que você precisava ouvir. Ou vai te ensinar o que você precisava aprender. Esse momento não existe. Você precisa construir isso urgente. Essa é a verdade. E o terceiro e último ponto, a terceira armadilha que vai derrubar muita gente em 2024. É a armadilha da mentalidade fraca. São pessoas que vão começar e não vão terminar. São pessoas que vão dizer, como muitos dizem lá pelo Instagram do Elite 1000. Ah, eu quero ser um Forças Especiais. Eu quero ser um paraquedista, guerreiro de selva. Ele curte todos os vídeos. Ele vibra com todas as atividades. Só tem um problema. Ele não faz absolutamente nada. Ele não faz nem 20 flexões. Ele não faz duas barras. Ele não corre 2 quilômetros. Ele não estuda por meia hora seguida. Como que esse cara vai ser alguma coisa? Então, esse problema você precisa resolver de uma maneira urgente. Porque se você não resolver a questão da mentalidade, todas as outras coisas não vão funcionar. E mentalidade, a gente entende por uma mentalidade disciplinada. Uma mentalidade capaz de resistir aos incômodos. Por exemplo, gravar vídeo nem sempre é fácil. É incômodo, é desconfortável. Tem pessoas que passam, que olham, que reparam. Esses comportamentos precisam ser vencidos. Não adianta. Sempre é desconfortável. O incômodo é desconfortável. Agora, se você não tiver uma mentalidade preparada para vencer isso, me desculpa. Mas você não vai conseguir estudar. Você não vai conseguir se permanecer ativo por muito tempo. Fazendo as coisas que você tem que fazer. Então, trabalha na sua mentalidade. A gente dentro do Elite Mill está o tempo inteiro te auxiliando a fazer isso. Seja por aqui, seja pelo Instagram. Respondendo as caixinhas e os stories do Elite Mill. Você pode entrar lá agora. Provavelmente tem alguma coisa que vai estar te ajudando a construir uma mentalidade forte, disciplinada, resistente, resiliente. E é isso que você vai precisar. Caso contrário, você vai para o barro em 2024. Essa é a verdade. Então, essas são as três armadilhas que eu precisava deixar claro para você. para você não cair nelas no ano de 2024 e chegar lá em abril, maio, junho e dizer que eu não avisei. Tá bom? Então, a gente está te avisando e está fazendo com que você possa se planejar para não cair nessas armadilhas. Se isso aqui fez sentido, já sabe. Curte o vídeo e comenta aqui para mim. o que mais pode te atrapalhar de alcançar os seus resultados em 2024. Um forte abraço e a gente se vê.